Música 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 Vai! Com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo... Com a fuga, com a fuga, com o cara. Se não tiver, você vai tá aqui. Se não tiver, porcento, não. Pode fazer pra tomar na roupa, melhor pra representar. Precisa de eles. Não é, não é, não é. Música 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 Música